Just a young girl, with a quick fuse, I was uptight, wanna let loose, I was lightning, before the thunder, thunder In the nosebleed Thunder, 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 thunder Olá xeriasos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Pois bem, enfim, olha o que tem aqui em minhas mãos Mais um perfume maravilhoso chegando aqui na coleção, uma raridade, uma obra-prima Eu sempre quis ostentar em ter essa fragrância E eu consegui graças a uma escrita maravilhosa que eu tava vendendo um perfuminho aqui da coleção Até que nisso surgiram várias pessoas que mandaram proposta, tanto de comprar quanto de fazer troquinhas E, nossa gente, eu queria todos Gente, eu adoro abrir uma caixa Meu coração tá pulando, tá, tá pautando Não sei se é de desespero, se é de ansiedade Ó, tem uma cartinha Vamos ler, né, vou ler aqui Ander Ander, obrigada por essa troca Eu amei demais esse Pnoric Poison Quando eu começo a ler eu lembro da Suzy Misericórdia, tá queimada, repreendida, não? Jesus Eu amei demais esse Pnoric Poison EDP Eau de porfum Ai, para! Mas eu não tenho sua disposição para segurar essa macumba Risos Pós-desmaio Enfim, momentos Amo seu canal Sigo desde o comecinho Sério? Louca Ai, isso continua aqui, então É porque me gosta de mim mesmo, meninão E me reconheço na sua paixão pelos cheirosos Ai, tudo de bom, né? É, muito sucesso com seu canal Na vida, no amor Na paz Nos sorrisos E nas prosperidades Criopatra Beijos Lica Ai, Lolita Lempica Eu amei Ai, beijão Lica Maravilhosa Muito obrigada Tem mais uma continuação Ah Pontinhos Como você ficou na dúvida Entre o Cholimor Souffle E o Terracota Estou te mandando Essa caneta de presente Meu Deus Que caneta é essa? Babado Ai Olha que lindo Gente Congela Momento de oração Muito obrigado Senhor Muito obrigado Lica Olha isto Cheirosos Ele está com uns 90ml Aqui ainda, né? Ai, era meu sonho Lica Ter esse EDP Esse veneno mortal Sabe? Para não poder matar Pessoinha Para não poder matar As pessoas ao meu redor Eu vou usar ele No final de semana Que eu tenho Uma coisinha Para fazer no final de semana Bem me chamaram Para poder ir para o forró Para o forró Desaposentado Para o forró dos veis Sabe? Para esse gente Vou sentar lá E vou beber Só que não Nós não vamos mais Para o forró Mas não, gente Nós não vamos mais Para o forró Nós vamos para outro rolê Que é mais minha vibe Né? Mais minha vibe Mas eu curto tudo Meu amor Pode me chamar Para poder ir para o cemitério Beber em cima de um caixão Porque eu estou lá Indo lá E estou com o meu veneno Nossa senhora Até salivei Ai, que gostoso Olha, está arrepiado, gente Gostoso ouvir isso daqui Ui Olha aqui Olha o arrepiado Olha eu arrepiado Ai, foi para fora ainda Nossa senhora Que coisa Nossa Está forte Hum, chorinho de própolis Marcante Cheirosos Olha o olhinho Olha o olhinho Hum Que delícia Quem aí não gosta, né De um perfume amendoado Caloroso Balsômico Resinoso Gente É bem amendoado Hum Ele tem uma picância Aqui Ele tem esses frutos secos Esse alcaçuz Gente Está de idade A degritaria Nossa É muito Diferente Sabe Muito fora do 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 que eu já conheço Que é o Muito fora do que eu já uso Que é o Hipnotic poison Tal Mas Esse daqui Amor Tem um esfumado Aqui Tem algo assim Único Né Para me poder chamar Ai, que isso Ai, que susto Esse alcaçuz Aqui é bem presente Junto com essa amêndoa Que deixa ele cremoso Deixa ele encorpado Essa sensação balsâmica Especiada Essa coisa bem especiada Nele, sabe Picante Com esses frutos secos Meia damascado Ficou incrível Muito fora do Fora do comum Sabe Agora O de fundo Assim Já está ficando Mais parecido Com o Hipnotic poison Que eu geralmente Conheço e uso Né Esse daqui Já tem um Q a mais Um Q mais obscuro Um Q mais pesado Mais fechado Entendeu Divino Eu amei Muito obrigado Pelo carinho Agora vamos Abrir aqui Ai, meu Deus Um terracota Eu já conheço Terracota Mas vou rifar Porque Né Quando é buraco Gente Nossa Eu amo Terracota Que delícia Que perfeição Muito obrigado Lica Pelo Pelo Mimuginho Eu amei Ai Esse daqui Tá Ele tá Ficando bem Talcadinho Na minha pele Não tem Esse esfumado Ali Da baunilha Que fica Meio Talcadinho Ai Que nem É Que nem Um Dior Addict Eu amo Dior Addict Na pele A sensação É Quase a mesma Sabe Desse esfumado Da baunilhada Ali Balsâmico Caloroso Amendoalho Tudo bom Meu mamilo Para Meu mamilo Tá com gosteirinha Do meu mamilo Meu Deus Ai Ai Então Cheiroso Vou ficar aqui Né Me deleitando No prazer Da sofisticação Carnal Espero mesmo Vocês tenham gostado Quem gostou Deixa aquele like maravilhoso Se inscreva no canal Se você não é mais inscrito E compartilha esse vídeo Pra que Pra ter sempre novidade Um beijão E bye Por que Por que Pode continuar Meu Deus Será que a vùng da